Fala galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje vou abrir três caranguejos que chegaram pra mim via Uber, entendeu? Diretamente da loja do meu amigo Flávio, diferente riff, um abraço pra você meu amigo Flávio. Então galera, antes de eu começar essa abertura, chegou um caranguejo muito diferente, ele lembra futebol. É isso aí galera, ele lembra futebol. Mas antes da gente abrir e vocês verem que caranguejo é esse, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar. Vamos pra abertura dos caranguejos. Aí galera, abrindo primeiro o saquinho aqui, ó, do caranguejinho. Tirar ele com calma aqui. Bonito, hein? Caranguejo bonito, hein galera? Aí ó, eu vou falar pra vocês o seguinte. Esses caranguejos aqui, ó, eu não sei o nome dele, tá? Se vocês souberem, deixem aí nos comentários, tá? Porque esses dois, eu sei que eles são da mesma família. Da mesma família, esses dois. Mas, eu não sei que raça que é. São lindos. Ó, um amarelinho e um verdinho. Agora, esse aqui é o que lembra futebol. Esse aqui eu sei o nome, porque meu amigo Flávio lá, passou pra mim o nome dele. Esse caranguejo aqui é conhecido como caranguejo bola, galera. É isso aí, caranguejo bola. Abrindo agora esse caranguejo aqui, sucesso. Caranguejo bola, galera. Olha ele aí. Olha que coisa linda de caranguejo. Olha que animal. Olha que animal lindo. Que isso, hein? Olha que caranguejinho lindo, galera. O que que é isso? Será que eu consigo pegar ele? Vou tentar pegar ele aqui pra mostrar pra vocês. Ih, rapaz, ele ataca. Galera, ele ataca. Deixa eu virar ele aqui, ó. Ó, que animal lindo. Vou dar uma filmagem bem de pertinho pra vocês verem aí mais esse bichinho, hein? Vamos que vamos. Aí, galera, olha que caranguejo amarelo mais lindo. Olha que caranguejo lindo, galera. Muito lindo, né? Caraca, mas eu, infelizmente, não sei o nome dele. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários, beleza? Pra poder ficar show de bola. Agora, o irmãozinho dele aqui, ó, é o verdinho. Olha o verdinho. Que caranguejinho lindo, hein? Vai dar uma vida imensa no meu aquário. Esse verdinho também é muito bonito. Caranguejinho verde, ó. Show. Agora, vamos para o tão esperado caranguejo bola. Aí, galera, olha o caranguejo bola. Que isso, muito lindo esse animal. Se parece com uma bola e passa muito despercebido por qualquer um. Até qualquer animal predador que tente até pegá-lo. Ó, vou mexer nele aqui, ó. Vou fazer um movimento, ó. Que animal lindo. Que animal diferente. Cara, eu sou amante desses animais diferentes. Eu sou amante deles, ó. Que caranguejo mais lindo. Olha isso. Meio que pré-histórico, cheio de craquinha, ó. Olha só. Que animal lindo. Olha que caranguejo lindo. Deu até uma levantada aqui pra gente ver ele melhor. Que caranguejo mais lindo, ó. Tá doido pra me pegar, ó. Muito lindo, né? Vamos soltar esse animal agora aqui no aquário e soltar os demais. Ó, o amarelinho e o verdinho. Se vocês souberem o nome desses dois aqui, ó. Deixem aí nos comentários, beleza? Vamos que vamos. Galera, chegou a hora da soltura. Vou começar com esse meu belo caranguejo verde, tá? Vou soltar ele aqui no meu aquário repleto já de caranguejos. Pegar ele com calma aqui pra não machucar ele, pra não machucar o animal. Vou colocar ele na pedrinha, ó. Na pedrinha. Ele vai dar o mergulho, hein? Ó, já deu o mergulho a ele aí, ó. Já tá sentindo o habitat novo. Então, galera, soltura aqui do meu segundo caranguejo. Meu caranguejinho amarelo, ó. Vamos que vamos. Vou colocar ele aqui no mesmo lugarzinho onde eu coloquei o verdinho. Tá? Ó, peguei ele aqui com bastante calma. Vou colocar ele aqui em cima, ó. Caramba, ficou imponente, hein? Ficou imponente esse animal aí, hein? Ficou muito lindo, hein? Ó, tá se movimentando já ele lá em cima, galera. Olha lá, galera. Olha lá, galera. Foi, mergulhou. Aí, galera. Um luxo, hein? Um luxo. E agora, vamos pra soltura. Da cereja do bolo. O meu lindo, maravilhoso e imponente caranguejo bola. Olha que caranguejo, hein? Passa super despercebido. Muito bem maquiado. E olha, ele cospe a aguinha. Olha lá, ele cospe a aguinha. Olha lá, ele cospe a aguinha. Que coisa linda. Vamos que vamos. Vou pegar ele na garrinha aqui, porque ele tentou me dar uma feoada. Beleza, galera? Ó, vou prender ele assim. Deixa eu dar uma segurada ali, porque ele é pesadinho. Está se protegendo aqui com a garra. Ele é forte, hein? Ele é forte, hein, galera? Ih, rapaz. Eu vou tentar fazer de outra forma aqui. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui na patinha. Para poder levantar ele. Porque ele é pesado. Olha, é pesadão. Mas eu vou conseguir fazer essa manobra aqui. Galera, vou trocar aqui o modo de pegar, porque ele é muito resistente, hein? Já volto. Voltei aqui com a telinha, ó. Vou pegar o garotão aqui molinho agora. Olha que luz. Para que dificultar se a gente pode facilitar, né? Esse grandão eu vou colocar ele direto lá embaixo, hein, galera? Vou colocar esse bruto direto nas profundezas, tá? Já coloquei o moleque. Parece uma rocha viva. Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando desse meu aquário de caranguejo. Olha o que ele está fazendo. Isso não tem preço. Você assistiu uma coisa dessa diretamente do canal Aquarismo e Pescaria, não tem preço. Ele já está cavando a toquinha dele, ó. Ele já está cavando a toquinha dele, ó. Muito lindo, muito lindo o meu caranguejinho, hein? Esse é o meu caranguejo bola, galera. Meu caranguejo bola. Vamos que vamos. Galera, vou fazer um aperitivozinho aqui para poder servir para os meus amiguinhos novos aí do aquário. Um camarãozinho fresquinho. Vou dar uma fatiada aqui nele, ó. Show de bola. Ó, dois pedacinhos aqui, ó. Cortadinho aqui, ó. Dei uma fatiadazinha. Não vou cortar muito pequenininho, porque eles são um pouco maiores. Entendeu, galera? Aqui, ó. Vou jogar lá. Por esse lado aqui para vocês poderem ver melhor. Já estou voltando aí, ó. Então, galera, o menuzinho aqui sendo servido, tá? Vou começar com o meu verdinho aqui embaixo, ó. Vamos ver se ele está com fome. Ele chegou agora. Ó. Ele não pegou, hein? Ele não pegou. Ó, 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 ó. Está pegando, ó. Está pegando, ó. Está pegando, mas não sei se o meu pretinho vai roubar dele, ó. Ele está bem ainda... Chegou. Chegou na casa, né? Então, vamos lá. Vamos para o amarelinho, que está lá no fundo, galera. Lá no fundão. Vamos ver se ele vai pegar. Ó. Vou colocar aqui do lado dele. É porque chegou novo, entendeu? A gente não sabe se ele vai meter a mão no camarão, ó. Também não pegou. Então, agora vamos para o meu caranguejinho bola. A sensação do meu aquário, hein? É sempre bom quando vocês colocarem algum animal, tentar dar um alimento, que às vezes ele pode vir com muita fome e dar algum problema. Vamos ver o meu peixinho palhaço, ó. Vou colocar aqui na frente do meu caranguejinho bola, ó. Ó. Deixa aí na frente dele. Beleza? Para ver se ele vai querer pegar alguma coisa. Vou jogar aqui com o meu pretinho aqui também, ó. Já pegou. Tá? Ó o meu caranguejinho bola. Ó o meu caranguejinho bola, galera. Ó o meu caranguejinho bola. Já meteu a mão no alimento, hein? Ele já meteu a mão. A mão não, desculpa. A garra. Ele já... Ó, vou soltar esse aqui agora, ó. Vou deixar esse solto. Meus peixinhos palhaços, eles adoram. Eles adoram, hein? Camarãozinho, hein? Ó lá o meu caranguejinho bola. Que show. Vou dar aqui também para o meu caranguejinho palhaço, que está aqui, ó. O caranguejinho palhaço está aqui dentro do cano. Ó, já deixei aqui o camarãozinho para ele. Beleza? E vou dar para o meu caranguejinho campeão. Está aqui na frente, ó. Vocês vão ver ele aí agora, ó. Ó o meu campeão, ó. Já pegou? Ainda não. Mas vai pegar. E pegou. É isso aí, galera. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, meu caranguejinho bola, ó lá, meu caranguejinho bola. Que sensacional, hein? Voltando aqui. Não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar. E até a próxima. Mas se Deus quiser, tamo juntão. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.